Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça restringe prerrogativa de foro de governadores e conselheiros dos tribunais de contas. Na reportagem especial, vamos falar sobre violência obstétrica. No estúdio, a advogada e diretora jurídica da ONG Artemis, Ilka Theodoro, tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, a Eletronorte é condenada a pagar mais de 55 milhões de reais asseguradoras por interrupção no fornecimento de energia. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o STJ Notícias começa com uma decisão sobre foro por prerrogativa de função. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o chamado foro privilegiado só vale para governadores e conselheiros dos tribunais de contas quando relacionados a fatos vinculados ao cargo. Ao interpretarem o artigo 105 da Constituição Federal, os ministros consideraram que cabe ao STJ determinar os elementos da competência originária da Corte para o julgamento de ações penais. Por maioria de votos, foi adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que restringiu o chamado foro privilegiado de parlamentares federais apenas aos crimes cometidos durante o mandato em razão dele. Quanto às demais autoridades com prerrogativa de foro no STJ, como desembargadores, por exemplo, os ministros vão decidir sobre a restrição no momento em que os processos forem pautados. E quando a separação de um casal envolve a guarda do animal de estimação? Bom, para a quarta turma do STJ, ex-companheiro tem direito de visitar o animal após o fim do relacionamento. A separação de um casal quase sempre é difícil e quando envolve crianças no relacionamento é ainda mais complicado. E o animal de estimação? De acordo com este veterinário, os bichinhos também sofrem com o rompimento dos donos. Os animais têm um sentimento muito grande pelos pais, pelos donos, pela casa. Então, é inclusive comum pegar animais que adoecem quando os donos que são muito próximos viajam ou mesmo em caso de separação. Eles acabam adoecendo. Essa distância também afeta o dono que fica longe do bichinho. Em São Paulo, um homem entrou na justiça para conseguir visitar o animal de estimação que ficou com a mulher após o divórcio. O Tribunal de Justiça Paulista fixou as visitas em períodos como finais de semana alternados, feriados prolongados e festas de fim de ano. No STJ, a decisão foi mantida. Para os ministros da quarta turma, apesar de estarem enquadrados na categoria de bens semoventes, aqueles que são passíveis de posse e propriedade, os animais de estimação não podem ser vistos como meras coisas inanimadas, pois merecem tratamento peculiar por causa das relações estabelecidas entre eles e os seres humanos. E os ministros da terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça determinaram que a advogada restitua R$ 429 mil depositado em conta judicial por engano. O erro só foi percebido três anos depois e a advogada queria aplicação de uso capião no caso. A decisão foi unânime na terceira turma do STJ. No recurso julgado pelos ministros, a advogada reclamava da decisão que determinou a devolução de R$ 429 mil depositados, indevidamente pela Caixa Econômica Federal, em conta judicial vinculada ao processo em que ela atuava. De posse do avaraz judicial, a advogada levantou a quantia e depositou em uma conta poupança própria. Mas o valor depositado era referente a outra ação judicial e deveria ter sido creditado em conta diferente. O banco só percebeu o erro três anos depois e moveu a ação de restituição de valor. Em primeira e segunda instância, a Justiça determinou a devolução do dinheiro. Mas a advogada recorreu ao STJ e alegou a prescrição da ação e o uso capião, uma vez que o dinheiro permaneceu sob sua posse de boa fé por mais de três anos, desde o levantamento, aos cinco anos, desde o depósito. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que a corte entende que o surgimento da ação ressarcitória não se dá apenas no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência do dano. A ministra não reconheceu a boa fé da advogada e afastou o uso capião. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e a quantia terá que ser devolvida. Olá, no STJ Entrevista desta semana o especialista fala sobre pirâmide financeira. No momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça, a gente destaca planos de saúde e o atendimento médico hospitalar em caso, chamado home care. Além disso, você confere as principais decisões do STJ com boletins diários, reportagens especiais e entrevistas, tudo sempre com uma linguagem simples e objetiva. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br, STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre violência obstétrica. Eu volto em instantes, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A gravidez costuma ser um momento muito especial na vida de uma mulher. Mas, infelizmente, as estatísticas mostram que muitas sofrem abusos e maus-tratos durante o pré-natal e o parto. O aumento dos casos de violência obstétrica que chegam aos tribunais é alarmante e demonstram uma série de violações dos direitos fundamentais das mães e dos bebês. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça condenou médico e hospital por falhas cometidas contra gestantes. Para falar sobre o assunto e responder as dúvidas enviadas pelas redes sociais, eu recebo aqui no estúdio a advogada e diretora jurídica da ONG Artemis, Ilka Theodoro. Ilka, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. Antes da gente responder as dúvidas e bater um papo sobre o assunto, eu convido você e a você do outro lado da tela a assistir uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver? Vamos ver. Violência obstétrica. O termo assusta. Com razão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma em cada quatro mulheres sofreu ou irá sofrer esse tipo de agressão no pré-natal ou durante o parto. De forma verbal... Ele começou a falar que ela é louca, é daquelas que gostam de parto natural, assim. Aí eles começaram a rir e eu fiquei ouvindo isso. Pediram para eu calar a boca, para eu deitar na maca, ficar em posição ginecológica. Ou de forma física. Fizeram episiotomia também não, pediram minha autorização e nem do pai também para fazer, né? Para ajudar a ver se ela conseguia sair. E tentaram até que a Isabela acabou saindo. Os relatos dessas duas mães tornam público algo terrível que aconteceu em um momento que deveria ser de plenitude absoluta para uma mulher. O nascimento de um filho. Jane fez o pré-natal e o plano de parto para a chegada da Isabela. Tudo ia bem. A tela dá entrada em um hospital público no Distrito Federal. Quando eu fui atendida, o médico constatou que eu já tinha 5 centímetros de dilatação. E aí acabei sendo internada e eu tinha a minha acompanhante, que era a minha irmã. Foi meia-noite que resolveram induzir o parto. Não me pediram autorização para fazer essa indução, só disseram que ia me colocar no soro. A bolsa rompeu, eu entrei no trabalho de parto, né? E aí a bebê travou. Quem conduziu o parto foi a residente. E quando a médica que estava acompanhando a residente viu que ela tinha travado, ela veio para o meu lado direito e começou a forçar acima do meu estômago com o braço. E mandava fazer força, sempre fazendo força. Os médicos fizeram a manobra de Cristeler, uma pressão na barriga da mãe para empurrar o bebê no caso de parto normal. A técnica descoberta há mais de 100 anos é aplicada até hoje, apesar de não ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde. No caso da Jane, a profissional teria feito pressão na barriga, mesmo sabendo que não havia dilatação suficiente para forçar a saída da criança. A minha mãe tinha me informado que a bebê, ele sempre deixou a mãe sentir o abb na primeira coisa para depois levar para limpar. E aí foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada que eles levaram ela lá para dentro e eu pedi que meu esposo fosse atrás dela para ver o que tinha ocorrido. Aí ele foi, depois de uns 5 minutos ele voltou, perguntou se eu estava escutando um choro lá longe, eu disse que eu estava escutando. Ele falou que estava tudo bem, mas só que só tinha um problema, que a bebê não mexia o braço. Aí eu perguntei se ela tinha alguma deficiência, né, porque nós fizemos todos os pré-natais, pré-natal, ecografia e sempre tudo normal. Aí ele disse que tinha sido da hora do parto. O laudo feito logo após o nascimento, o hospital diz que o parto normal foi trabalhoso e levanta a possibilidade de lesão plexobranquial, paralisia nos braços que acomete recém-nascidos durante o parto normal. O diagnóstico também cita a chance de ter havido fratura na cravícula. O caso foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal, que apura se houve suposto ato violento por parte da equipe médica. Eu sonhava em ter mais filhos, hoje eu já não quero ter mais filhos, porque eu tenho medo de passar tudo novamente. Eu tive depressão pós-parto, síndrome do pânico. E fora que eu tenho que cuidar de todo o tratamento dela, nos virar como a família pode para poder tentar o melhor para ela. No Brasil, não existe uma lei federal sobre violência obstétrica. Apenas resoluções do Conselho Federal de Medicina e regulamentações da Organização Mundial de Saúde sobre procedimentos adequados para o parto. Além disso, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei sobre o assunto. A ideia é que você criminalize a violência obstétrica. E por quê? Porque só a União pode determinar uma lei penal. Então a gente já tem, por exemplo, a lei 19.097 de 2017 em Santa Catarina, que tenta implementar uma política pública para a redução da violência obstétrica. Mas ela não pode criminalizar no Estado de Santa Catarina essas ações. Então a ideia é que você reduza a violência obstétrica no Estado, mas pode sim ser encaixado como um erro médico, ou então a busca dos danos morais e materiais pelo que você passou. E é isso que a Johanna vai fazer, procurar a justiça. Mesmo informada sobre os procedimentos adequados e com plano de parto, Johanna sofreu violência obstétrica nos dois partos. Mas o segundo foi bem pior. A médica o tempo inteiro tentando fazer várias coisas desnecessárias. Tentou também fazer episiotomia, o corte perineal, né? Aí eu consegui me esquivar, mas aí ela ficou indignada e começou a falar Ah, então é natural o que você quer? Vai lacerar tudo isso aqui. Quando ela foi me estruturar da laceração, eu tinha acabado de receber minha filha no colo e ela falou, não vou nem anestesiar. Você queria natural? Aí ela começou a me estruturar sem nada. Assim, foi muito pesado e eu sei que foi porque ela estava irritada comigo, sabe? Foi como se fosse um castigo. A filha nos braços da mãe está saudável e protegida. Mas as lembranças do dia em que ela veio ao mundo são muito tristes. A recuperação foi horrorosa. Todos os pontos que ela deu sem sutura, eu fiquei sentindo por mais de dois meses. Às vezes eu não conseguia sentar, não conseguia urinar, não conseguia... Foi... Desculpa. Não era o passo que a gente merecia, sabe? Mesmo não tendo ainda uma lei específica, alguns casos de violência obstétrica têm chegado aqui no Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, os ministros da terceira turma confirmaram duas decisões em que médicos e hospitais foram condenados por falhas na hora do parto. O primeiro caso foi por causa de uma cesariana tardia que causou a paralisia e atrofia cerebral no bebê. Já o segundo, por indução do parto antes da bolsa romper e a falta de monitoramento da criança pela equipe médica na troca do plantão, que gerou sequelas neurológicas irreversíveis na criança. Nos dois casos, a relatora ministra Nancy Andrigue destacou que os hospitais devem ser responsabilizados porque ficou comprovada a culpa dos médicos, integrantes do quadro de funcionários, e que a pretensão das pacientes não se voltou para a responsabilização exclusivamente dos médicos, mas ao defeito na prestação do serviço hospitalar. Eu acho que é um grande marco para o Brasil, sim, para esse debate se ampliar. E o que nós vimos aí na reportagem, casos de violência obstétrica, alguns estão chegando no STJ e também nas instâncias inferiores, mas não há um acórdão que fala especificamente que esses casos, apesar de serem violência obstétrica, não são violência obstétrica. Por quê? Então, o conceito de violência obstétrica no Brasil é um conceito relativamente recente, é um conceito novo, e as demandas não vinham sendo encaminhadas para o Poder Judiciário enquadradas como violência obstétrica. A maioria das demandas são encaminhadas para o Judiciário como erro médico. E justamente o trabalho da ONG Artemis é justamente para fazer uma capacitação do mundo jurídico para que essas demandas sejam, de fato, levadas ao Poder Judiciário como uma violação de direitos humanos, de direitos fundamentais, e não necessariamente como erro médico. Qual é a diferença? O erro médico, você pressupõe que existia uma conduta prescrita e que o médico errou na realização dessa conduta prescrita. No caso da violência obstétrica, é exatamente o contrário. São os médicos ou a equipe de saúde fazendo condutas que não são condutas prescritas. Por exemplo, a reportagem traz a manobra de Christeller. A manobra de Christeller é uma manobra não recomendada pela OMS desde a década de 90. A episiotomia, também trazida pela reportagem, é um corte, uma intervenção que não é recomendada pela OMS. Isso consta das recomendações que foram liberadas pela OMS agora em fevereiro de 2018. Nós selecionamos algumas perguntas enviadas pelos telespectadores e também pelos internautas. Vamos ver aqui a primeira, é do Elvis Pereira, daqui de Brasília. Ele relata a seguinte situação. Minha esposa passou por uma cesariana de emergência, com risco de eclâmpsia. Após o parto, teve sangramento por três meses e foi descoberto restos placentários. Procurada, a médica disse que a minha esposa tinha placenta acreta. Neste caso, não deveria ter sido informada no parto ou no pós-parto a indenização? Primeiramente, o que é a placenta acreta? A placenta acreta é quando a placenta adere ao fundo do útero, então ela fica agarrada na parede uterina. E quando ela é retirada, quando a placenta sai, expulsa, pode ser que fiquem ou pedaços da placenta aderidos ainda, ou que fique a lesãozinha no útero. Então, é necessário fazer um procedimento de cauterização do útero nesse momento. E a placenta acreta é possível identificar através do exame ultrassonográfico, desde o início da gestação. E no caso, não foi identificado no pós-parto também? Não foi identificado, não foi feita a retirada total e não foi feita a cauterização devida. Muito provavelmente, isso é passível sim de indenização, é considerado uma forma de violência obstétrica. Nesse caso especificamente, pode haver um enquadramento ainda também como erro médico. Ótimo, temos mais perguntas. Gabriel Magalhães mandou pelo Facebook, a responsabilidade pelo erro médico é subjetiva ou puramente objetiva? O hospital e o plano de saúde podem responder pelo erro do obstetra? Então, o primeiro ponto é, como eu já falei antes, é importante caracterizar que a violência obstétrica vai além do erro médico. Pode ser que em alguns casos o erro médico também esteja presente, mas é muito importante que a gente caracterize a violência obstétrica como uma violação de direitos humanos. Então, é uma série de direitos que a mulher possui e que não são respeitados ou que não são garantidos. E não são garantidos e não são respeitados porque existe hoje todo um modelo de assistência obstétrica que não é adequado. E nesse modelo, nesse sistema que não é uma atenção obstétrica adequada, tanto o médico pode responder como também o hospital e os planos de saúde. Então, nas hipóteses de violência obstétrica, responde todo mundo de acordo com as condutas e de acordo com a ocorrência. Nós mostramos na reportagem que não há uma legislação federal com relação ao assunto, mas há uma lei estadual que fala da violência obstétrica, mas não criminaliza. É isso? Exatamente. Existe uma lei estadual em Santa Catarina. Recentemente, agora dia 7 de junho, foi aprovada uma lei também aqui em Brasília. A gente já tinha aqui em Brasília também o Estatuto do Parto Humanizado. E existem diversas outras iniciativas pelo Brasil que tratam da temática da violência obstétrica. Qual é a grande questão? Essas leis podem prever uma melhor atenção ao parto, podem caracterizar o que é a violência obstétrica, mas não pode estabelecer que a violência obstétrica seja um tipo penal. Isso é privativo da legislação federal. E hoje existe, tramitando no Congresso, o PL 7633, que é um PL que trata justamente da violência obstétrica e traz no seu bojo a criminalização. Vamos ver a nossa última pergunta. É da Rebeca Santos, lá de Belo Horizonte. Tive meu primeiro filho há três meses. Na hora do parto, não deixaram meu marido me acompanhar. A equipe médica disse que era regra do hospital. O hospital pode ter uma regra contrária à lei 11.108 de 2005, que garante o direito de acompanhante durante o parto? Então, não pode. Uma regra hospitalar, ela não pode se sobrepor a uma legislação federal. Então, nesse caso aí, nós temos claramente uma violência obstétrica com uma violação de uma lei federal, que é a lei do acompanhante, que está em vigor no Brasil desde 2005. Mas, infelizmente, até hoje temos diversos hospitais, principalmente na saúde suplementar e no SUS, que não obedecem à lei do acompanhante. É isso, Wilco. Eu só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje na STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você vai ver terceira turma condena a Eletronorte a pagar mais de 55 milhões de reais a seguradoras por interromper o fornecimento de energia. Eu volto em instantes, não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com uma decisão dos ministros da terceira turma aqui do STJ. Eles mantiveram a condenação e a Eletronorte vai ter que pagar mais de 55 milhões de reais asseguradoras por interrupção do fornecimento de energia. O caso aconteceu em 1991. Segundo o processo, houve um acidente na linha de transmissão Tucuruí que interrompeu o fornecimento de energia ao parque industrial da empresa Albras Alomínio Brasileiro por mais de 12 horas. O acidente foi causado por falha em uma das peças da linha de transmissão. A empresa Albras recebeu indenização de um grupo de seguradoras por causa da falta de energia. As seguradoras, então, entraram na Justiça contra a Eletronorte pedindo ressarcimento dos valores pagos. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em recurso especial ao STJ, a Eletronorte alegou, entre outros pontos, que estaria prescrito o pedido de ressarcimento e que não caberia indenização, pois foi um caso fortuito. O relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, destacou jurisprudência no STJ no sentido de que o prazo prescricional não se aplica às ações de cobrança movidas contra sociedades de economia mista. Em relação à alegação de caso fortuito, o ministro lembrou que a orientação do Tribunal é a de que não se deve excluir do nexo de causalidade o chamado fortuito interno, eventos que, de alguma forma, possam causar riscos à atividade. Por isso, a terceira turma rejeitou o recurso especial da Eletronorte. Médico e plano de saúde foram condenados a pagar indenização por negligência durante pré-natal à mãe de bebê que nasceu com microcefalia. A decisão é dos ministros da terceira turma. Durante o pré-natal, a gestante deve fazer exames que identifiquem infecções e alterações que podem ser prejudiciais ao bebê. A toxoplasmose é uma delas. Este médico explica os riscos deste tipo de infecção e as alterações neurológicas que pode causar. E tratando precocemente, você consegue evitar que este bebê nasça com as alterações neurológicas decorrente da toxoplasmose. Mesmo ela tendo um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, ainda há, sim, chance de que este bebê nasça com a síndrome da infecção congênita pela toxoplasmose e suas consequências. São muito variáveis, pode ir desde uma perda visual, atraso do desenvolvimento, um déficit cognitivo, uma microcefalia. Então, há um espectro de gravidade, desde algo um pouco mais leve até uma gravidade bem maior e com consequências neurológicas muito maior. Entre os sintomas da toxoplasmose na gravidez estão febre baixa, mal-estar, ínguas inflamadas e dor de cabeça. Mesmo quando a gestante não apresenta nenhum dos sintomas, o exame deve ser realizado durante o pré-natal, para que, em caso de infecção, inicie logo o tratamento. Foi o que aconteceu com uma mulher em São Paulo. Aos três meses de gravidez, ela começou a sentir fortes dores de cabeça e apresentou quadro de perda de peso, o que foi relatado ao médico. Mesmo assim, o exame de sorologia para toxoplasmose não foi solicitado. Sem diagnóstico e tratamento adequado, o bebê nasceu com cegueira, devido às sequelas causadas pela microcefalia. A família buscou a justiça, acusando o médico de negligência. Baseado no laudo pericial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade do médico e o condenou, junto com a operadora do Plano de Saúde, solidariamente, a pagar indenização por danos morais em 300 mil reais. O acusado recorreu ao STJ, onde alegou que a mãe não havia informado que, durante o primeiro trimestre da gestação, trabalhou em um depósito de bebidas, local onde há risco de contaminação. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que o Tribunal Paulista levou em conta que, diante da constatação da falta de imunidade da mãe, o médico deveria ter solicitado, no curso da gravidez, exames de sorologia adicionais. A possibilidade de a mãe ter deixado de informar as condições de trabalho não dispensa o médico do diagnóstico e das condutas profissionais necessárias. A condenação foi mantida e o entendimento foi seguido pela terceira turma, que, com base no valor fixado pelo STJ em casos semelhantes, reduziu o valor da indenização para 100 mil reais. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade solidária de quatro empresas cujos seguranças participaram de uma troca de tiros com bandidos. Estudante que passava pelo local quando voltava da escola ficou tetraplégica após ser atingida por uma bala perdida. O caso aconteceu em 1998. A terceira turma do STJ confirmou a decisão do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, que entendeu que as empresas são responsáveis pelos atos dos funcionários e estabeleceu o pagamento de 450 mil reais por danos morais, mais 450 mil por danos materiais e fixou pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Segundo o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, os vigilantes reagiram de maneira imprudente à tentativa de assalto. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que roubo do valor entregue na hora da compra do imóvel não descaracteriza o pagamento do débito. As partes do processo tinham realizado contrato de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado. No dia do acerto da última parcela, após a entrega do dinheiro em espécie na sede da imobiliária, o comprador e o representante da empresa foram surpreendidos por um assaltante enquanto o valor era conferido. Os 150 mil reais foram roubados. A imobiliária alegou que o valor acordado não havia sido pago e que o comprador não teria direito à escritura do imóvel. A ministra Nancy Andrigue, relatora do processo, entendeu que houve a entrega efetiva do montante e a intenção de concretizar materialmente o negócio. Para a ministra, com o pagamento, a responsabilidade pelo dinheiro é transferida e o risco da perda do valor deixa de ser do devedor. Os ministros da terceira turma seguiram a relatora e entenderam que o comprador tem direito à escritura definitiva. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!